Música Ministro do Comércio e Indústria, se continua na fata em programa, se está básico. Ministro do Comércio e Indústria, até até durante o mandato de Inan Lima, se continua na fata em programa, se não é necessário para o povo de Moris, mas Benino Pereira se cria um mecanismo no dia, que continua o implemento do programa Refere. Com certeza, se não é necessário para o oitavo governo, se for a continuação, cada governo vai fazer o governo zero, se não é necessário, se não é necessário para a continuidade. Sim, então se continua o programa, se não é necessário, se não é necessário para a criação do mecanismo, se não é necessário para a implementação, se não é necessário para o povo. Além de ser a força, a instituição governante e a liderança, se não é necessário para o processo de desenvolvimento e a nação soberana. Ministro do Comércio e Indústria do Comércio e Indústria do Comércio. Ministro do Comércio e Indústria do Comércio, Governante não nos promete esse serviço a mútuo com o setor privado CIRA, promove a indústria Kik CIRA no explora produto potencial CIRA e a re-la-ran. Aderes Menes, Jami dos Santos, Jemen.